Ô Nuri, vamos falar sério um pouco, Nuri, para de zoar, você está zoando muito. Ô Nuri, teremos um novo, uma nova estrela do futebol mundial pintando aí? O Henrique, a gente pode falar que esse menino já explodiu ou ainda? Calma. Ele está no caminho, ele está no caminho, ele é muito novo ainda. Todo mundo tem o direito de ficar entusiasmado, porque realmente ele chama a atenção. As coisas que ele faz são coisas de um jogador que tem uma característica individual diferente. O que ele fez contra a Inglaterra, o gol que ele fez contra a Espanha, esse gol que ele fez pelo Palmeiras, o que ele fez no Campeonato Brasileiro do ano passado, gente. Ele levou o título do Palmeiras nas costas para ser campeão brasileiro. Mas ele é um menino de 17 anos, vários jogadores apareceram com potencial e não deram certo. Até aquele, a 83, acho que o Brasil foi campeão mundial, né? E de juniores na época, o craque do time era o Gilmar Popoca. E o Gilmar Popoca não virou um craque e depois naquele time tinha Bebeto, acho que tinha Dunga, caras que viraram craques e tudo mais. E eu acho que a gente tem que ter calma com o Hendrick, mas sem ter também o prazer de ver o Hendrick jogar e festejar o que o Hendrick é, sem comparar o Hendrick com ninguém. Ele que vai construir a trajetória dele. E eu acho que a gente tem que ter calma com o Hendrick.